Olá meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do professor Atiliano Estamos na cidade de Pernambucana de Agrestina Eu e minha querida esposa, olha aí, olha ela aí Na frente da prefeitura municipal e chegamos hoje num dia Terrível, viu? Um dia de eleição de conselho tutelar E eu vou mostrar pra vocês como é que está A frente dessa escola Pessoal, eu estou falando de eleição de conselho tutelar, viu? Estou falando de governador, prefeito, não, mas olha aí Olha que sujeira terrível Sujeira terrível aí, olha Incrível, né? Incrível Infelizmente Virou eleição de prefeito e governador Mas estamos juntos, viu? Cidade de Agrestina Olá meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do professor Atiliano Estamos em frente à prefeitura municipal de Cupira, Pernambuco Eu e minha querida esposa Que sempre me acompanha aí, ó Prefeitura municipal de Cupira Fica bem na esquina E a esquina bem movimentada, viu? Essa faixinha aqui Chega de queda de receitas e aumento de despesas Estão Em todas as prefeituras que eu já visitei, viu? É, está incrível isso aqui Infelizmente A galera Está me ensinando ali, ó Então, olha Chegamos no frio mesmo Frio mesmo Interessante Olha E a prefeitura está ali, ó Prefeitura municipal de Cupira Olá meu amigo, minha amiga Sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do professor Atiliano Estamos na cidade de Panelas, Pernambuco Fazendo chuva Nessa região Ali Loca, Praça da Matriz A gente já passou por lá Vocês vão ver tudo direitinho aí no canal no YouTube Atiliano Deus Aqui é só um aperitivo O objetivo da gente foi chegar aqui, ó Na prefeitura municipal de Panelas Está aí, ó Palácio dos Cabanos Aqui Na prefeitura municipal De Canelas Olha aí, ó Interessante, né? E a gente tem um jovenzinho Olha aí, ó Parece que estava numa festa Vai vindo com bolinha de De sopro Estava numa festa, irmão? Como é o seu nome? Arthur Arthur Valeu, Arthur Valeu Aí, ó Prefeitura de Panelas Olá, meu amigo, minha amiga Sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do professor Atiliano Encontramos aqui Em Panelas Esse garoto especial Chamado Arthur Arthur Como é o nome do papai, Arthur? Arthur E a mamãe? Não esqueçam de entrar na internet aqui no canal Atiliano Deus Atiliano Deus É, legal, Arthur Olha, Arthur E você vai se ver aí, viu? Olha, vai estar lá no Instagram Vai estar no Youtube E no TikTok também Vai estar em tudo, viu, Arthur? Você vai estar especial, cara Especial, ó Aí, o Arthur Arthur Beijo Ó Aí, ó Ó Beijo, ajuda ele Opa Eu só quis tirar uma foto só Só isso Aí, Arthur Valeu Obrigado, viu? Tamo juntos Olha o carro Olha o carro, Arthur Olá, meu amigo Minha amiga Sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus Do professor Atiliano Estamos agora na cidade de Quipapá, em Pernambuco Fazendo chuva aqui na região Olha aí, prefeitura municipal E olha o aviso lá Olá, meu irmão Igreja aqui, ó E aqui é prefeitura E nós vamos ficar nesse senhor ali, ó Ó Prefeitura E igreja Nós vamos ficar nessa árvore aqui embaixo Armamos as nossas barracas aqui E Usamos os banheiros aqui da igreja Simples assim Então a gente vai ser legal, viu É uma noite só Então não vai ter nenhum problema, não Pra gente ficar aí Valeu, meu senhor Tamo juntos, viu? Tamo juntos Ó É ali, ó Ó Ali, ó Então vamos ficar exatamente ali, viu? Prefeitura municipal, ó De Quipapá Pernambuco Tamo juntos Olha aí, né, senhor Debaixo do nosso acampamento Que foi o dia de domingo Ainda tem um churrasinho, ó Olha aí, ó Olha, aí aqui a galera tá Vamos tomar o lugar deles aqui, ó Tem uma banquinha Quem gosta de bala, de pipoca Tá aí, ó A missa é aqui, ó Na igreja E a gente vai Ficar debaixo dessa árvore aqui, ó Olha aí Olha aí Agora você tem que ficar com a gente, viu, bicho? É verdade Não pode sair pra... E não tem nem pousada aqui, viu? Já procuramos saber aqui E não tem, não Aí, ó A gente vai ficar aqui Embaixo dessa árvore aqui, ó Bem na frente da escola Tem uma escola aqui, ó Olha a escola aí, ó A escola Então escola, igreja, prefeitura E a gente no meio, na árvore, aqui, ó Tamo juntos, viu? Tamo juntos Olá, meu amigo, minha amiga Sejam muito bem-vindos ao canal Ateliano Deus Do professor Ateliano Estamos em Quipapá E a dona Cícera aqui, ó Em Quipapá É que vai nos ajudar A trazer o nissinho pra cá É, dona Cícera? É Como é que funciona lá, dona Cícera? É pousada, é? É não É um tipo assim Pras pessoas que precisam Ficar assim um dia, dois dias Sim Aí Eles liberam Ah, entendi É o quê? Da igreja? É não, não é da igreja não É um pessoal que ele mora no Recife Hum Aí Eles têm essa casa aí Sim Pra Essas necessidades Ah, essas necessidades Vai ser um bom motivo pra ele ajudar o pessoal de lá Achar o pessoal dele aqui Pronto É, meu irmão Dona Cícera, valeu, obrigado, viu? A gente vai A gente vai ficar em contato com a senhora Quando chegar a mulher aqui Tá certo A mãe dela é coordenadora da Mãe Rainha lá na Igreja Nova Olá, meu amigo, minha amiga Sejam muito bem-vindos ao canal Ateliano Deus Do Professor Ateliano Agora nós já estamos em Quipapá E a possível casa aqui Vai aguardar aí o meu amigo Nicinho Fica bem no centro aqui, ó É essa casa aqui, ó Essa casa amarela Percebe? Tem até varanda aqui, é Os degrau a gente arruma um jeito de botar uma tábua ali E subir a volta ali, ó Ó, tem degrau, né? Percebe aqui? Degrau Mas aí a gente dá um jeito E uma tábua aí, sobra a volta tudinho A varanda é grande A varanda é grande, olha aí Olha aí, ó Então, tranquilamente E quem não quiser ficar na pousada São dois andares aí Diz que tem tudo Tem cama, tem tudo Tem a pousada aqui também Olha aí Pousada Então, a casa aqui, ó Segura aqui que eu vou descer um pouco Pra pegar aquele telefone E aí E aí E aí Se inscreva no canal.